Olá meus caros amigos do LoL, peço lá que nós vamos dar uma olhada nos prêmios grátis de compensação do evento Star Guardian. Tudo foi revelado, temos muitas coisas e é que eles dizem. Devido a alguns problemas com o evento, criamos uma série de missões de compensação para entregar todo o conteúdo grátis do evento Star Guardian, basta jogar algumas partidas. Ou seja, são as mesmas recompensas da Novel e todo mundo que pegou antes deve poder pegar de novo. Suporte me disse isso, mas vamos esperar chegar a hora para poder confirmar 100% que às vezes eles erram. Serão 7 missões diárias, cada uma chegando às 17 horas da tarde do horário de Brasília. Essas missões ficam até o dia 24 de agosto, às 17 horas. Todas as missões são as mesmas, jogue uma partida, mas as recompensas são diferentes. Hoje chega a primeira missão, às 17 horas, dando 300 emblemas, uma orb Star Guardian, 800 essências azuis, uma cápsula de Eternos e um ícone do evento Star Guardian. Amanhã sai a segunda missão, dando os Eternos, o Emote e o ícone do Fiddlesticks Nemesis, os Eternos e o Emote da Morgana Nemesis. No dia 19 do 8, teremos os Eternos e o Emote da Kaiça, os Eternos e o Emote da Kali e o ícone da Morgana Nemesis. No dia 20, nós teremos o ícone da Kaiça, o ícone da Kali, Eternos e o Emote do Echo e o Emote da Thalia. Já no dia 21, teremos os Eternos e os ícones da Thalia, os Eternos e o Emote da Sona e o ícone do Echo. No dia 22, os Eternos, o Emote e o ícone da Hel, os Eternos da Queen e o ícone da Sona. E para finalizar, dia 23, os Eternos, o Emote e o ícone da Nila e o Emote e o ícone da Queen. Essas são as recompensas, qualquer dúvida é só perguntar, talvez eu atualize aí se eu tiver mais alguma informação. Muito obrigado por assistir, deixe seu like, inscreve no canal e ative o sino para não perder nada de LOLzinho. E ative o sino para não perder nada de LOLzinho.